E aí, galera? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como transferir fotos do Google Fotos para o seu PC. Então, eu vou mostrar a forma mais simples de você fazer esse procedimento, tá? Então, você vai entrar no seu computador e você vai entrar em uma nova aba, por exemplo, ó. Vou abrir essa aba aqui, ó, do Google mesmo. A gente precisa acessar essa página, tá? E você vai fazer o login aqui, ó, na sua conta que você quer pegar as fotos, tá? Então, depois que você tiver feito o login, você clica aqui nesse ícone que é o Google Apps e a gente vai ter a nuvem do Fotos aqui dentro, tá? Então, acessando aqui, você vai ter todas as fotos que aparecem no seu aplicativo do celular, que fazem backup no aplicativo do seu celular. Você vai escolher as fotos que você quer. Você pode selecionar várias fotos ao mesmo tempo, ó, desse jeito aqui. Ou você clica na foto que você quer transferir para o seu computador e você vai vir aqui, ó, nos três pontinhos. Quando a gente entra aqui, ele te mostra que a gente tem a opção de fazer download desse arquivo ou usar o atalho Shift-D, tá? Então, na página inicial, você pode marcar várias opções e apertar o Shift-D. Aqui você pode clicar em fazer o download, que ele vai abrir essa página aqui, ó, que aí você consegue escolher onde você vai salvar essa imagem na sua área de trabalho. Salvar, ó, foi feito o download e a foto está aqui na área de trabalho, tá? Então, é esse procedimento que você vai fazer. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!